... há uma coisa, agora partiu para a violência, também tem uma imagem exagerada. Tocou mesmo ali no sobre-olho e abriu o sobre-olho. Neymar a explicar o movimento do braço do jogador boliviano. Por seguir com a bola, aqui está, o braço é aqui de... É uma maldade, não tem nada aqui com o cotovelo à cara, isso aqui é o arrepático.